Então essas são algumas missões que você tem que fazer dentro do game pra conseguir ganhar os tokens do jogo e trocar por dinheiro. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar pra vocês o jogo Picaster, que ele é mais ou menos uma mistura do Axie Infinity com o Pokémon, e você precisa usar esses monstrinhos aqui com suas cartas de ataque pra batalhar e farmar os tokens do jogo. A melhor parte é que esse game aqui tá liberando 5 NFTs pra todo mundo começar no jogo de graça e farmar os tokens, porém na hora de sacar você vai precisar investir no game e comprar um NFT. Então isso daqui é uma boa chance pra você entrar no game e ver como ele é e se ele for interessante pra você, aí sim você investe. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o Picaster, como faz pra você entrar no jogo, ganhar essas 5 NFTs pra começar a farmar os tokens de graça, beleza? Curte a ideia do vídeo e já deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. E aqui embaixo a gente tem os modos de jogo, então a gente vai ter o modo aventura, que seria o modo PVE, onde você vai batalhar contra os monstros do computador, e assim você consegue ganhar os tokens do jogo. A gente também vai ter a árvore do mundo, que são algumas árvores que você tem que cuidar delas, fazer colheitas, evoluir os seus personagens, e através disso você vai conseguir algumas bênçãos, e essas bênçãos são tokens que você pode ganhar. A gente também vai ter o modo desafio do chefe, que é o modo boss, onde você vai batalhar contra o chefão, causar dano nele, e assim você pode ganhar tokens do jogo também. Tem a opção de fazer breeding, então você pode combinar 2 NFTs de monstrinhos aqui, criar um terceiro e vender ele no marketplace. E também tem a arena PVP, onde você vai batalhar contra outros jogadores pra ganhar tokens também. Esse jogo aqui ele vai ter 3 tokens, tá galera? Ele vai ter o token MLS, o token SRBS e o token RBS, tá? O token MLS ele é o token principal do jogo, você consegue ele se classificando no ranking da temporada, e hoje aqui na KuCoin mostra que ele tá custando 1,47. O token SRBS é o segundo token do game, e você consegue ele através da batalha contra o chefão e da árvore do mundo. E hoje ele tá custando aí 2 reais e 10 centavos. E o nosso terceiro token é o token RBS, esse é o token que é mais fácil de você ganhar no jogo, você consegue através de missões diárias e jogando o modo aventura, e ele tá custando aí hoje 17 centavos, beleza? Como eu falei, tá rolando um evento que você consegue 5 NFTs do jogo de graça, pra jogar por 3 dias, galera. E aqui no blog do jogo, eles falam que nesses 3 dias, você consegue faturar até 12 dólares por dia, tá? Porém, como eu falei, essas NFTs você só vai conseguir farmar com elas, pra você sacar, você vai ter que adquirir um NFT do jogo, tá bom? Aqui ele diz que todo o seu farm vai ficar armazenado em um fundo, e aí ele diz que nesses 3 dias que você vai ter essas NFTs gratuitas, você tem que adquirir as outras NFTs, assim, cada NFT que você adquirir vai liberar 20% desse valor que você farmou pra você sacar. Então o interessante aqui é você entrar no jogo de graça, começar a farmar os tokens e ver se você gosta da jogabilidade, e aí sim você decide se vai investir ou não no game, beleza? Aqui no marketplace do jogo, você consegue ver as NFTs dos monstrinhos aqui do Picaster, você pode ver que aí os mais baratos tá na faixa de uns 70 dólares, e você precisa de pelo menos 5 pra tá jogando, tá? Por isso que você ganha 5 grátis pra poder jogar com eles. Porém, se você for investir no jogo, você não precisa comprar 5 NFTs, você precisa ter pelo menos 2 NFTs compradas, e o restante você pode alugar. Ah, se você clicar aqui nessa abinha aqui ó, de Ranch, aqui ele vai mostrar as NFTs disponível para aluguel. E você consegue aqui algumas NFTs a partir de 9 tokens do jogo, válidos por 3 dias, galera. Isso daqui não é nada caro a parte do aluguel, né? A NFT do jogo eu achei um pouco carinha, mas o aluguel, os 9 tokens, vamos ver quanto é que tá dando aqui ó, vai sair por R$1,50 cada NFT que você alugar por 3 dias, beleza? Continuando aqui no site, a gente tem os parceiros do jogo, e esse game aqui tem uma parceria muito forte com a KuCoin. Aqui a gente tem também as redes sociais do jogo, eu vou deixar todas aí na descrição do vídeo para você que quiser acompanhar o game. E agora eu vou te mostrar como faz para entrar no jogo com essas 5 NFTs gratuitas e começar a farmar o token. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal NFT Labs, aqui tem vídeos de jogos NFTs todos os dias, na maioria dos dias são jogos grátis que eu trago para vocês, então se inscreve aqui já para não perder nenhum conteúdo sobre isso, beleza? Valeu, tamo junto. A primeira coisa que você vai ter que fazer para jogar o Picaster é baixar o game, tá? Então você pode vir aqui e baixar o para PC ou para Android ou para iOS. Depois que você fizer o download, você vai clicar aí no primeiro link da descrição, e assim que você clicar no link vai abrir essa tela aqui, ó, consiga 5 NFTs de graça para você entrar no Picaster. Então você vai criar uma conta, receber esses 5 ovos de NFT, e aí você vai começar a jogar para ganhar. Só você clicar nesse botãozinho aqui escrito Register, aí vai abrir uma telinha, você vai ter que pôr um e-mail, criar uma senha, confirmar esse e-mail, e aí você já vai ter uma conta. Depois que você fizer isso, você vai ter um perfil aqui no Marketplace do game, e aí se você clicar aqui nessa opção de Picasters, vai aparecer os seus ovos, e aí é só você chocar os 5 ovos e ver que monstrinhos veio para você. Então esse aqui são os monstrinhos NFTs que eu tirei, eu tirei 2 de grama, 1 de água, 1 de fogo e 1 inseto. Então é só você entrar no jogo com seu login e senha, e aí vai abrir essa telinha aqui para vocês, tá galera? Então eu vou mostrar tudo aqui dentro do game para vocês, como faz para ganhar. Primeira coisa, se você clicar aqui em Task, aqui são as missões diárias, então você tem aqui todas essas missões para você fazer durante o dia, inclusive já completei mais uma aqui, agora faltam só duas, fazendo as missões diárias, eu consigo esse baú aqui com 15 tokens verdinhos, tá vendo ali? E se eu fizer as missões da semana, que aqui, o Weekly Tasks, eu consigo vários baús, e cada um desses baús tem tokens, esse primeiro tem 10 tokens verdinho, o segundo tem 40 tokens verdinho, e o terceiro tem 230 tokens verdinho. Aí beleza, para você jogar, você tem que clicar aqui em Adventure, assim que você clicar aqui, vai abrir esse mapinha aqui, tá bom? Aqui você tem a energia, aqui tem a quantidade de tokens, que eu já estou armazenando aqui, eu tenho um pouquinho mais que isso, e essas energias, depende da quantidade de NFTs que você tiver no jogo, sua energia aumenta, tá? E elas resetam todos os dias. Então eu vou clicar aqui em uma batalha, e aqui mostra, se eu vencer essa batalha, eu ganho mais 3 tokens verdinhos aqui. Então eu vou colocar aqui para preparar, meu time já está montado, e vamos começar a batalha. Se você clicar aqui no seu personagem, você já consegue ver as cartas dele, e consegue ler aqui o que cada uma faz, para você ter uma noção de que carta usar, quando elas aparecerem no jogo. Então como eu falei, ele é igualzinho a Axie Infinity, você vai usar seus 3 monstrinhos aqui, para batalhar, conforme algum deles for derrotado no game, aparece os outros 2, lembra que eu falei que são 5 NFTs? Então beleza. Se você reparar aqui na tela, ali em cima aparece a ordem, que os monstrinhos vão atacar, e aqui embaixo aparece a quantidade de cartas, que você pode usar por turno. Quando zera ali aquela quantidade, você não pode mais usar as cartas nesse turno. Por isso que é importante você conhecer o seu time, conhecer as cartas de ataque deles, porque você vai depender muito disso na hora do jogo, de saber se você usa uma carta de ataque, de defesa ou de recuperação de vida. Mas conforme você for jogando, você vai aprendendo isso. E você vai depender muito também da sua sorte, na hora de chocar os seus ovos, de vir umas NFTs boas para vocês. E se você for investir no jogo, é bom você aprender a ver qual NFT é boa, de acordo com as suas características, tá? Assim você vai montar um time mais forte, e consequentemente vai conseguir ganhar mais partidas, ganhar mais tokens e ganhar mais dinheiro. Eu venci a partida aqui, agora toda a minha equipe foi para o level 2, e eu ganhei 3 tokens verdinhos aqui. Só dá o ok. Se você voltar aqui, e vir nessa opção aqui de funding, aqui ficam armazenados todos os tokens que eu ganhei até agora. Então eu já ganhei 10 tokens aqui hoje. E lembra que eu falei que esse jogo aqui, ele é grátis para você jogar e farmar, mas para sacar você precisa comprar NFT? Então seus tokens vão ficar todos armazenados aqui, até você comprar uma NFT. E aí cada NFT que você comprava, te dá direito a sacar 20% do valor que você farmou. Outra forma de você ganhar os tokens aqui, é na arena PVP. Se você clicar aqui em ranking, você pode ver que a galera que se classifica aqui no ranking, ganha o token azulzinho. Tá vendo só? Em grande quantidade os primeiros aqui. Só que para se classificar no ranking, você tem que ter um time muito bom, né? Além disso, a gente tem também aqui a batalha contra o chefão. Se você clicar aqui, é só você colocar aqui em challenge, e aí ele vai começar a fazer a batalha. De acordo com o dano que você causar no chefão, você pode ganhar o token verdinho ou o token laranjinha aqui também, beleza? E aí a gente tem aqui a árvore do mundo. Essas daqui são várias árvores que ficam aqui dropando as frutinhas para você. Vou coletar algumas aqui. E o que você precisa fazer? Você coleta as frutas e entrega elas como missões, tá? Depois disso, você também pode fazer o upgrade dessas árvores. E aí conforme você for evoluindo as árvores, você consegue ganhar tokens também. Se você clicar aqui e pôr na opção de ranking, vai aparecer todo mundo que está aqui na colocação da árvore e do mundo. E você vê que eles ganham aqui o token amarelinho e o token azulzinho também, beleza? Então aqui é mais uma forma de você ganhar esses tokens. E além disso, se você clicar aqui, tem algumas missões que você pode fazer nessa parte de evoluir as árvores, tá? Que você também vai conseguir o token verdinho. Então são várias formas de ganhar o token aqui dentro, galera. E a melhor parte é que você consegue testar ele de graça. Você entra grátis, começa a farmar grátis e aí você decide se vale a pena investir ou não. Eu gostei bastante do Picaster. Eu vou continuar jogando ele aqui nesses dias gratuitos que eu consegui. E depois eu vou fazer essa conta pra ver se vale a pena investir no jogo pra sacar o meu farm e continuar jogando e farmando e ganhando dinheiro, beleza, galera? Deixa aí nos comentários o que você achou do Picaster. Se você curtiu o game, vai jogar, testar e farmar os tokens aqui. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Tchau! Tchau!